Gente, preste atenção aqui. Eu vou falar do 14º salário, um benefício prometido para aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou fazer uma pequena explanação aqui porque pode acontecer de alguém não conhecer ainda esse tema e estar assistindo ao vídeo pela primeira vez. Trata-se do projeto de lei PL 4367 de 2020. Esse projeto de lei, de forma bem simplificada, criaria um abono extra, um abono em dobro. Aquele lá previsto no artigo 40 da lei 8.213, um abono anual em dobro e por isso que as pessoas chamam de 14º salário. Pois bem, criou-se uma especulação muito grande na internet, notadamente aqui no YouTube, sobre a criação desse benefício. Pessoas vendendo esse tipo de informação, vários canais aqui no YouTube repercutindo essa informação. E nós tivemos o apadrinhamento de alguns políticos, alguns parlamentares que perceberam o seguinte, pessoal. Viram nesse projeto uma excelente oportunidade para ganhar visibilidade política em cima desse tema. E aí, para que vocês entendam, a nossa Constituição Federal, artigo 195, perdão, da Constituição Federal, diz que para criar um benefício previdenciário, para você aumentar o valor, você tem que apontar a fonte de custeio. De onde você vai tirar esse dinheiro para pagar para os aposentados e pensionistas? Pois bem, percebendo que isso dava muita visibilidade, os parlamentares fizeram relatórios de qualquer forma. Relatórios sem vergonha, relatório capenga, sem nenhuma fundamentação jurídica. E aí, como eu disse para vocês, tem que apontar a fonte de custeio. Os caras não estavam nem aí, eu quero saber de fonte de custeio, eu quero saber dos aposentados do meu lado. Independentemente aqui da responsabilidade, eu não estou nem aí, eu quero os caras do meu lado. Os aposentados e pensionistas, eu aprovo, falo que é constitucional e pronto, e coloco qualquer fonte de custeio aqui. Tanto é verdade que eles apontaram a fonte de custeio no seguinte sentido. aumentar os impostos, né, para que os aposentados e pensionistas recebessem esse benefício extra, o décimo quarto salário. Percebendo essa irresponsabilidade por parte dos parlamentares, e aqui eu posso citar Fábio Mitidieri, Pompeu de Matos, especialmente na questão de displicência ou falta de conhecimento, ou até mesmo de forma intencional. O deputado Ricardo Silva fez um relatório e disse que tecnicamente estava perfeito, constitucionalmente estava perfeito, juridicamente estava perfeito, orçamentariamente estava perfeito. Ou seja, o relatório dele não tinha qualquer irregularidade na visão dele. Só que, gente, várias instituições, inclusive órgão da própria Câmara dos Deputados, o Instituto Fiscal Independente, enfim, vários órgãos renomados, disse, olha, esse projeto, ele vai de encontro com a lei de responsabilidade fiscal, ele bate frontalmente, ele colide com o texto constitucional, então não temos como criar esse décimo quarto salário falando juridicamente. Tanto é verdade que o relatório que o Ricardo Silva aprovou, ele foi devolvido. Alguém falou, olha, isso está muito feio, está parecendo uma brincadeira isso daqui, nós temos que tratar a questão com responsabilidade. Nós somos parlamentares, né? Nós fazemos parte do parlamento brasileiro. Tem que ser responsável com isso, deputado. Aí devolveram para ele. Ele foi lá e deu uma remendada, assim, uma verdadeira forma desesperada de convencer os aposentados e pensionistas que ele estava fazendo uma coisa boa, né? Quando, na verdade, ele estava querendo engabelar todo mundo, inclusive os próprios colegas, os próprios pares dele. O que aconteceu, pessoal? Isso começou a sair nos jornais de grande circulação e começou a haver questionamentos muito fortes, questionamentos de pessoas responsáveis. Falei, olha, não tem como criar, deputado, isso aqui. O senhor está doido? Isso chegou aos ouvidos do líder do governo, né? O governo não pode criar uma despesa dessa, gente. Independentemente de gostarmos ou não aqui do cara, a verdade seja dita. O governo não tem como criar uma despesa dessa sem a devida fonte de custeio total. Tem que ter a fonte de custeio total. Isso bateu lá também nos ouvidos do presidente da Câmara dos Deputados. E o regulamento interno, o regimento interno da Câmara dos Deputados permite isso. Quando o presidente da Câmara dos Deputados perceber que tem alguma irresponsabilidade jurídica por parte de algum dos deputados, ele não pode barrar o projeto. Ele não pode barrar até porque o projeto é de iniciativa dos parlamentares mesmo, né? Então, nesse caso específico, foi até uma ideia popular que chegou lá e alguém tem que adotar isso. Mas o fato é que o parlamentar é quem deve criar um projeto de lei ou uma lei. Pelo menos, iniciar a criação. Então, o presidente não pode barrar isso. Mas o que ele pode fazer, pessoal? Ele cria uma comissão especial. O regimento interno permite isso. E para que vocês entendam assim, de forma bem simplificada, o que isso significa? Significa dizer o seguinte. Quando o presidente da Câmara dos Deputados, assessorado por juristas, pelo corpo jurídico da Câmara, percebe que tem alguém cometendo irresponsabilidade, molecais, ele cria a comissão especial com pessoas mais responsáveis, com pessoas mais contidas, sabe? Para analisar o caso de forma séria. Porque senão, gente, eu quero explicar de forma bem simples para você entender. Suponha que eu queira ser reeleito a qualquer custo. Eu vou criar um projeto de lei que estoura, fura qualquer teto. Mas eu quero criar não é porque eu sou bom. Não é porque eu quero, de fato, fazer alguma coisa de boa pelo meu país ou para o meu povo. Não. Eu vou criar porque eu quero ser reeleito. Eu não quero perder a boquinha lá. Aí eu, de forma irresponsável, eu vou lá e digo, olha, está constitucional sim. Vamos criar. Está constitucional tudo certo. E, na verdade, não está. Por isso que existe a previsão no regimento interno para que o presidente da casa evite esse tipo de irresponsabilidade. Molecais mesmo. Era o que estava acontecendo com o projeto do 14º salário. Se não existisse esse expediente, qualquer parlamentar poderia cometer uma série de irresponsabilidades, ilegalidades com o dinheiro público e não tinha nenhum instituto para proteger a sociedade. E é por isso que agora, no que se refere exatamente ao 14º salário, vai ser criada uma comissão especial. Como o presidente percebeu que as comissões que analisou tinham pessoas interessadas diretamente no projeto para serem reeleitos ou serem eleitos, né? Para que evite que isso aconteça, o que ele vai fazer? Vai criar uma comissão especial e vai ter que passar novamente pelas comissões. Vai começar basicamente do zero esse projeto de lei. PL 4367 de 2020. Que vejam, pessoal, a ideia inicial era criar o 14º salário para aposentados e pensionistas em razão da pandemia. Só que a pandemia foi lá no final de 2019, 2020. O auge da pandemia, o ápice, né? Da pandemia foi aí depois do meio, dos meados de 2020 a meados de 2021. Então, nós estamos em 2022, né? Em meados já de 2022. E, graças a Deus, nós temos um certo controle da pandemia, uma certa normalidade. As pessoas já voltaram aos seus trabalhos, a circulação já está basicamente normalizada. Lógico, nós temos ainda resquício da pandemia, mas não está tão grave. Então, essa é a orientação do governo. Olha, se nós não estamos em uma situação de pandemia aguda, não há porquê, no entendimento do governo. Veja, gente, não é o meu posicionamento. No entendimento do governo, não há porquê dispensar esforços para criar um abono extra para ajudar os aposentados em razão da pandemia. Nós podemos criar qualquer coisa, menos um auxílio para aposentados e pensionistas do INSS por conta da pandemia. Esse é o posicionamento. O fato é que, para que vocês entendam, diante dessa brincadeira que estavam fazendo, foi criada uma comissão especial e aí o caso vai começar tudo de novo agora com pessoas responsáveis, analisando, e não com interesses políticos, com fins eleitoreiros, né? Tanto é verdade que saiu uma matéria no jornal O Globo, jornal Folha, né? Dizendo mais uma bondade do governo em ano eleitoral. E aí o governo percebendo isso, pessoal, vocês acham que a oposição não iria pedir o impeachment do presidente se ele criasse isso? É óbvio que iria criar, que iria pedir, perdão. Por quê, gente? Não é questão aqui de ser a favor ou contra. Tem que ter o apontamento, a indicação da fonte de custeio para criar qualquer benefício previdenciário. E esse caso, o que a gente via aqui, é muitas pessoas falando qualquer coisa na internet, no YouTube, deputados fazendo live para ganhar visibilidade política em cima de uma coisa irresponsável, somente para ganhar o seu voto e serem eleitos ou reeleitos. Tanto é verdade, pessoal, que os idealizadores desse pseudo-benefício, desse benefício imaginário se lançaram todos pré-candidatos à eleição no próximo pleito agora. Pessoas donas de canais aqui no YouTube já estão lá pré-candidato, não sei aonde, uns três ou quatro aí já assumiram que irão sair pré-candidato. E essas pessoas são quem mais defendiam a criação do décimo quarto salário com a única finalidade, se dar bem nas costas de vocês. Ora, eles vão dizer que eu estou lutando por eles, vão votar em mim e eu me torno um político, saio candidato a deputado, por exemplo, vou ganhar também. Que lá é uma verdadeira mamata, né? Ali é uma... vou falar uma coisa para vocês. Mas a situação é essa, perdão, e foi exatamente por isso que se criou a comissão especial no que se refere ao décimo quarto salário. Gente, não tem como a criação de um décimo quarto salário porque nós já temos o décimo terceiro. A gente pode criar qualquer coisa, menos o décimo quarto salário. A gente que questiona tanto aqui dos políticos e dos juízes magistrados que recebe benefícios extras, vocês acham que a sociedade ia aceitar de forma pacífica a criação de um décimo, décimo quarto salário? Não iria. Repercuta aí abaixo nos comentários o que você entendeu de tudo isso e se você concorda ou não, tá? Vou reforçar aqui o nosso convite para aqueles que não for inscrito ainda, inscreva-se no canal e pessoal, ativa o sininho. É importante para que você seja avisado quando eu fizer uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí